Então vamos lá, continuando aqui essa série sobre os pré-socráticos, esses filósofos que antecederam a Sócrates lá na Grécia Antiga, nós vimos Tales de Mileto, o primeiro deles, fundador da escola jônica, discípulo de Tales Anaximandro, discípulo de Anaximandro Anaximenes, basicamente os três principais da escola jônica, eram monistas, acreditavam em uma única substância como fonte da multiplicidade de manifestações do universo, vimos também a escola pitagórica, ou seja, Pitágoras, com a ideia de que os números, a essência numérica é o que está por detrás de todas as coisas, também eram monista, ou seja, acreditava em uma única fonte para todas as coisas, nós vimos também Empédocles, que era considerado um pluralista porque não acreditava em uma única fonte, em uma única arqué, mas acreditava em quatro princípios básicos, ou quatro substâncias elementares, que davam origem às coisas, terra, água, ar e fogo. Eu comentei que ia fazer um vídeo sobre Demócrito, mas na ordem cronológica, Anaxágoras vem antes, e eu acho as teorias de Anaxágoras muito interessantes, então é isso que nós vamos comentar aqui, não é muito extenso, o assunto é rápido, então vamos falar sobre Anaxágoras de Clasômenas. Anaxágoras nasceu por volta de 500 a.C. em Clasômenas, na região da Jônia, era um filósofo grego do período pré-socrático. Fundou a primeira escola filosófica de Atenas, contribuindo para a expansão do pensamento filosófico e científico que era desenvolvido nas escolas gregas da Ásia. Era protegido de Péricles, que também era seu discípulo. Escreveu um tratado, aparentemente pequeno, intitulado Sobre a Natureza ou da Natureza, em que tentava conciliar a existência do múltiplo frente à crítica de Parmênides e sua escola, conhecida como Eleatas. Nós não vimos ainda o Parmênides, eu estou deixando para o final o confronto entre Heráclito e Parmênides para fechar esse período dos pré-socráticos. Então, sobre a filosofia dele, vamos lá. Qual era a teoria do Anaxágoras? Assim como os outros pré-socráticos, ele era um chamado filósofo da Físis. Físis significa natureza, ou seja, era mais um dos que naquela época tentava compreender as transmutações da natureza, as mudanças que existem na natureza. Mas, ao mesmo tempo que eles percebiam a mudança contínua da natureza, eles percebiam também que algo permanece. Porque se tudo se transforma o tempo todo, não há um ponto sólido para a gente tentar fazer filosofia. Então, parece que apesar de tudo se transformar na natureza, há uma fonte, há algo que subjaza, algo que está por trás da natureza e que dá condição para que haja transformação. Mas essa essência não se transforma, porque se a própria essência se transformar, a realidade se dilui no nada. Então, ele era um pré-socrático, o filósofo da Físis, que estudava os fenômenos da natureza em busca da Arqué. O que é Arqué? É a substância primordial, a essência de todas as coisas, aquilo que não está sujeito à transformação. Tales achava que era água, Anaximandro achava que era o Aperon, Anaximenes Pneuma ou Ar, Pitágoras achava que eram os números, a essência numérica, Empédocles achava que eram quatro elementos, água, terra e fogo. O Anaxágoras acreditava o quê? Que a materialidade, o mundo físico, é composto por pequenas sementes. Alguns dizem que, inclusive, o próprio Anaxágoras foi o percursor da teoria do tomismo, que nós vamos ver na sequência com Leucipo e Demócrito, que são os filósofos tomistas. Mas alguns dizem que as tais das homeomérias, ou homeomerias, eu não sei exatamente a pronúncia, é o nome que ele dava a essas sementes, a esses núcleos que compõem a fisicalidade. Ou seja, basicamente é uma teoria arcaica do tomismo. O tomismo diz que o mundo é composto por partículas indivisíveis, os átomos. O Anaxágoras era um pluralista, ou seja, ele não acreditava em uma única fonte para todas as coisas, mas ele acreditava que haviam algumas substâncias presentes na natureza e que, através da união e da separação dessas substâncias, as coisas vêm e se vão do mundo. Muito parecido com as teorias do Empédocles, tanto que os dois eram pluralistas. Para o Anaxágoras, aquilo que dá condição para que essas sementes se unam, dando existência às coisas, é um princípio que ele chamava de nous, que é traduzido como intelecto ou inteligência. Ele achava necessário a existência de uma espécie de intelecto por detrás das coisas do mundo, para que essa junção fosse feita de forma correta, ou seja, para que feijão seja feijão, arroz seja arroz. Existe por detrás disso uma razão, uma espécie de intelecto que rege a formação das coisas. Isso é muito interessante, fazendo um parênteses aqui com o Corpus Hermeticum, eu já abordei algumas vezes esse assunto, inclusive fiz um vídeo, vou deixar na descrição ou aqui nas janelinhas no final, a relação entre a filosofia grega e o hermetismo, que para mim é clara, para mim o Corpus Hermeticum é uma releitura tim-tim por tim-tim da filosofia grega. Nesse vídeo que eu fiz sobre hermetismo e filosofia, fui contestado, me disseram assim, você está equivocado, o hermetismo não é uma releitura da filosofia grega, mas eu não tenho como pensar diferente, porque você lendo o Corpus Hermeticum parece que foi feito ctrl-c, ctrl-v na filosofia grega. Você vê as frases de Parmênides repetidas iguais, você vê os termos utilizados por Platão e Aristóteles repetidos igualmente, é quase que uma cópia idêntica à filosofia pré-socrática e do período clássico helenístico. Por exemplo, o nous, que é um termo desenvolvido pelo Anaxágoras, é utilizado no Corpus Hermeticum inteiro, eu vou ler só aqui um trecho para vocês, para vocês verem essa relação. Abre aspas. Eu sou o Poimandres, o nous da sabedoria absoluta. Eu sei o que queres e estou contigo em todo lugar. Sou eu, nous, teu Deus, aquele que existe antes da natureza. Conheça o que eu quero dizer através do que em ti vê e ouve, o teu íntimo. É o verbo do Senhor e teu nous é o Deus Pai. Não são separados um do outro, pois esta união é que é a vida. O Corpus Hermeticum inteiro relata esse encontro de Hermes Trismegistus com a sabedoria divina absoluta que se autodeclara para Hermes Trismegistus como sendo nous, o intelecto divino absoluto. As relações entre filosofia grega e Hermes Trismegistus são claras. Para encerrar esse vídeo, a teoria do Anaxágoras é simples, mas basicamente o que eu falei aqui, vocês já compreendem a cosmologia que ele estava tentando desenvolver. Para encerrar, eu coloco aqui algumas curiosidades. Anaxágoras foi um dos primeiros a negar a divindade do Sol e da Lua. Ele empeitou muita gente na Grécia dizendo que o Sol é uma esfera de pedra incandescente, assim como a Lua é outra esfera de pedra também. Ele acreditava que eram objetos impessoais e não personas ou seres divinos. Estava muito correto. A gente vê que o pensamento de Anaxágoras acertou em muitos dos seus palpites. Um dado interessante aqui, uma curiosidade que eu tenho é que o Sócrates, na sua defesa, quando Sócrates foi acusado de traição contra os deuses, de não acreditar nos deuses gregos e tal, diante da sua defesa contra Meleto, Meleto acho que era um sofista que estava acusando Sócrates. Meleto diz o seguinte, Digo isto, que você não acredita nos deuses absolutamente? Sócrates responde, que maravilha Meleto, como podes dizer isto? Que eu, então, ao contrário de toda a humanidade, não acredito que o Sol e a Lua sejam deuses? Meleto responde, não, por Zeus, ó juízes, porque diz que o Sol é uma rocha e que a Lua é uma terra. Sócrates responde, então acusas Anaxágoras, meu caro Meleto, e o coloca como débil? Supõe que sejam tão iliterados que não sabem que os livros de Anaxágoras de Clasômena são cheios de tais afirmações? Então, o Sócrates está dizendo, contra o ataque que ele está recebendo de Meleto, ele está dizendo que não sou eu que diz que o Sol é uma pedra, a Lua é uma pedra. Quem disse isso foi Anaxágoras, e aí Sócrates, então, cita esse filósofo que é anterior ao próprio Sócrates, que Sócrates não conheceu Anaxágoras, e Anaxágoras já havia morrido, mas Sócrates teve contato com a filosofia de Anaxágoras e está dizendo ali para o Meleto que não é Sócrates que inventou isso, isso está nos tratados de Anaxágoras. Eu encerro, então, esse vídeo aqui. Essa série é uma série bem interessante sobre os filósofos pré-socráticos. Às vezes as pessoas me perguntam, por onde que eu começo a estudar a filosofia? Eu sempre respondo pelo início. Onde é o início da filosofia? Entre os pré-socráticos, justamente com essa ordem cronológica. Tales, Anaximandro, Anaximenes, Pitágoras, Impédocles, Anaxágoras, nós estamos aqui reconhecendo o nascimento, a base de sustentação de toda a filosofia até os dias de hoje. É lá com os pré-socráticos que isso se inicia. Próximo que iremos trabalhar, creio que será o Demócrito. Mas, na verdade, antes de Demócrito ainda existem alguns, porque Demócrito realmente, apesar de ser chamado de pré-socrático, ele basicamente era contemporâneo de Sócrates. Ele viveu enquanto Sócrates estava vivo, os dois estavam vivos. Então, assim, ele é considerado um pré-socrático, o Demócrito, por suas teorias cosmológicas, e não pela ordem cronológica, porque era contemporâneo de Sócrates. Então, provavelmente, no próximo vídeo veremos Demócrito, ou algum outro pré-socrático anterior a ele. Certo? Grande abraço, fiquem com Deus.